Estamos de volta a São Sebastiano, estamos de volta a Minha Lagoas, vem comigo aqui Bomba, envolvendo o nome do embaixador top 1 É o seguinte, dominó O cantor setanejo Gustavo Lima tá dando o que falar A partir desse exato momento Após o mesmo anunciar uma notícia Que deixou os fãs sem reação nenhuma Até eu, que sou fã do homem Eu fiquei pensando Pô, mano, como é que ele vai fazer isso? Tudo isso só vai acontecer a partir do ano que vem Eu acho que você de casa já sabe da notícia, dominó já sabe Mel Dias postou e a gente aqui vamos falar do assunto Observe bem, é uma notícia que eu não sei se é boa É boa, dominó, pra tu? Não é, né? Eu também penso assim Observe aqui na tela do povo, esse aqui é o cantor Gustavo Lima, top 1 Na minha opinião é o top 1 Em segundo lugar, eu acho que fico safadão Luan Santana é bom demais da conta Mas na minha opinião, Luan Santana fica em terceiro lugar Bom, gente, é minha opinião Deixa a opinião de vocês aí Quem vocês acham que é o top 1 O top 2 E quem fica em terceiro lugar Positivo É o seguinte Essa bomba envolvendo o nome do cantor setanejo Tá deixando muita gente sem reação nenhuma O povo nesse exato momento tá se perguntando É real ou não é real Ou é apenas uma jogada Não sei dizer Eu posso revelar, dominó? O povão que tá em casa quer saber, porra Posso revelar? Positivo Gente, é o seguinte Bastante atenção Você que é fã do Gustavo Lima Você que é fã do Embaixador É o seguinte Léo Dias Divulgou ontem Que após ano que vem Não vai ter mais o boteco do Gustavo Lima Acabou, dominó? Acabou, Marcelo? Mas eu mesmo não sei se acabou Observe bem com bastante atenção Esse aqui é o Léo Dias Ele anunciou ontem Que o boteco do Gustavo Lima Vai ter um fim A partir do ano que vem Decisão tomada pelo cantor Observe bem, dominó Me dá o vídeo Que o Léo Dias fala tudo Observe bem Esse é o vídeo Observe aqui na tela do povo Com bastante atenção A partir desse exato momento Essa notícia bomba Tá deixando Os fãs Do cantor Bastante Sem reação nenhuma É o fim do boteco Ou não? Ou é apenas uma jogada Pra lotar mais ainda? Dominó Sem mais enrolação nenhuma Coloca o vídeo aqui na tela do povo Acompanha com bastante atenção Essa notícia Bomba Envolvendo o nome do Embaixador Em 2024 Chega ao fim O projeto Boteco Boteco do Gustavo Lima Vai chegar ao fim Ele vai encerrar O projeto Que mudou a vida dele Só pra ter uma noção É um cálculo Que eu fiz E é um cálculo Que alguns empresários Me ajudaram a fazer O Gustavo ganha Em cada boteco Entre 12 e 15 milhões É mais ou menos Quanto dinheiro Ele ganha Em cada boteco Boteco é dele Esse é o boteco que eu precisava Na minha vida E aí ele chama É E aí ele chama Convidados Pra Trabalharem lá com ele no palco Abrem o show E ele vem por último Encerra E vai até 6 horas da manhã Cantando Pois bem O que que vai acontecer Em 2024 A turnê de despedida Nessa turnê Nessa turnê Ele vai Ele vai Ele disse que não vai convidar ninguém Ele vai fazer um show De 5, 6 horas de duração Pro público dele Depois Em 2025 Não tem mais boteco Acabou E a ideia é que passe cada vez Esse 2024 Ele vai escolher poucas cidades no Brasil Então Se você já esteve num boteco Ou seu filho já esteve num boteco Do Gustavo Lima Voltou Amando Se prepara E acabou Muito bem E aí O que você acha? É o fim do boteco do Gustavo Lima? Ano que vem é o fim? Ou é apenas uma jogada Pro cantor botar mais ainda o seu boteco? O que é o boteco, dominó? Dá muito rendimento É uma fonte muito forte Observe com bastante atenção Meldi Aveiro Anunciou Que a partir do ano que vem É o fim Do boteco do Embaixador Decisão tomada pelo cantor E aí, dominó? Recha o povo que está em casa Comentar Realmente é o fim Do boteco do Embaixador? Boteco esse Que dá bastante rendimento Ou isso tudo aqui Não passa de uma jogada? O cantor botar mais ainda Os seus botecos E tem muito mais rendimentos Muito bem Deixa a tua opinião A respeito disso tudo É o fim ou não é o fim? Ou é apenas uma jogada? A tua opinião, dominó? Jogada? Magão? Magão disse que é o fim A opinião do povo A partir desse exato momento Quem é fã Quem é fã Do Gustavo Está dividida Bastante pessoas A partir desse exato momento Está comentando Que isso tudo aqui Observe bem Que isso tudo Não passa de uma jogada O cantor O cantor Lotar mais ainda Os seus botecos E tem muito 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 mais Rendimentos Por que dominó? Imagina Após essa notícia Eu tenho total certeza Que o boteco Do Gustavo Vai lotar Mais ainda Vai bombar Mais ainda Vai ter muito mais Rendimento Ainda Porque ano que vem É o fim Segundo o cantor E o povo que está em casa Não quer perder De jeito nenhum O boteco pode ser na China O povo quer ir Porque o povo A partir desse exato momento Está sabendo Que ano que vem Pode ser o fim Desse boteco E é uma coisa Linda demais Aonde o cantor Amanhece o dia Cantando Ô coisa boa Muito bem Deixe a tua opinião A partir desse exato momento Jogada Ou é real Ano que vem É o fim do boteco Ou não é Ou tudo isso Não passa De uma jogada Do cantor Gustavo Lima Para lotar Mais ainda O seu boteco E ter muito mais Rendimentos Ou tudo isso Não passa De uma divulgação Também Não sei Deixe a tua Opinião Gente É o seguinte O FabTube Se puder De hoje Está encerrado Amanhã É domingo Sabadão Se for tomar Pitu Juízo total Estou te contando Rapaz Beijão Amanhã Estamos de volta Está legal Fale tudo Se puder Que não tem pausa Ou fale tudo Se puder Arretado De bom Bominô Tchau Magão Estamos juntão Amanhã Estamos de volta As sete e meia De São Sebastião Do Agreste Do Nordeste Para o mundo O seu jornal O nosso jornal Fale tudo Se puder Tchau 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 Tchau